Buenos dias! Tudo bem com vocês, pessoal? Olha só a calçadinha nova aqui, um lado já pronto. Agora falta aqui, né? Aplanar essa área, fazer calçadinha também. E logo, logo vamos ter o deck. Tá nubladão, mas creio que vai sair um sol. Vou colocar minha bota aqui já. E já vamos preparar o café da manhã. Olha, pessoal, a gente sempre chacoalha as botas antes de vestir. Às vezes no vídeo não grava, mas é que é o vídeo, né, pessoal? Aí a gente se chacoalha assim. Quem mora, né, nasceu em Curitiba, já sabe que aranha marrom ama botas. Então, assim, acho que não existe nenhum curitibano que não chacoalhe o sapato de manhã. Eu até tenho uma história engraçada pra contar, que quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui pra Flórida, né? E o meu primeiro mês lá foi na casa de uma americana. Eu fiquei hospedada num quarto, alugado. E a primeira coisa que eu fui fazer, antes de vestir meu tênis, foi chacoalhar o tênis. E aí ela olhou com uma cara estranha, ela falou assim, o que você tá fazendo? Eu ainda falei assim pra ela, ah, eu tô chacoalhando pra ver se não tem aranha dentro do tênis. Ela não entendeu o que eu tava fazendo. Aí eu falei assim, bom, isso deve ser uma mania de brasileiro ou de curitibano, né? Aí eu dei muita risada, assim, aí expliquei a situação pra ela, que dentro das casas em Curitiba é muito comum ter uma aranha dentro do seu sapato. A gente deu risada e tudo, mas foi uma situação bem engraçada. Ontem nós não colocamos o protetor aqui da pedra e da ilha. Então, irei fazer isso aqui agora. Tchau, tchau. Hoje é dia de geral na casa. Temos que guardar tudo isso aí, galera, que vocês estão vendo. Então, imagina, olha o tanto de comida que nós temos aqui. Lembra que nós falamos que fizemos estoque de arroz, de feijão, açúcar, sal. Enfim, tá, a maioria tá bem aqui. Olha o tanto de arroz ali que tem. E, sem contar que tem pote de vidro. Ixi, sim. Tem máquina de ferramenta que eu vou ter que arrumar. Tem uma porrada de coisas pra poder fazer, né? Muita coisa. E aí tem que tirar aquelas madeiras já dali. São as zipas do telhado pra colocar já a geladeira no lugar dela. Aqui, ó, pessoal, o Felipe tá terminando a fiação que vai ligar a geladeira e o forno. O nosso forno, ele é de embutir, né? E ele vai aqui dentro. Qual que é a missão do dia aí, amor? A missão do dia é fazer essa conexão aqui pra fazer duas tomadas. Então, dessa tomada aqui vem um fio 6 e dessa tomada sai um fio 4 pra aquela tomada de lá. Ó, agora a gente já tá colocando as tampinhas aqui. Essa fiação já tá pronta, né? É finalizada. Ela conecta aqui com a nossa fiação mestre. E aí, agora só falta... Agora só falta a gente testar. Eu vou dar um clique aqui porque ela ficou bem... Tá dentro. Vamos ver aqui se eu consigo melhorar a beleza da nossa caixinha, né? A gente ainda tá vendo se essa caixinha vai ficar aqui ou se a gente vai mudá-la de lugar pra cima da bancada. Então, por enquanto, ela fica do jeito que está. Nós estamos com quase certeza que teremos que mudar. Porque se eu colocar aqui pra vocês terem uma noção, ó, bem aqui, tá vendo? Tá dando exatamente aonde tá o armário. Então, nós teremos que colocar com o espelho cego, só saindo os fios, pra vir pra cá e colocar uma outra tomadinha fêmea pra tá ligando o forno. Como nós precisamos pra hoje, e não temos aqui em nossas mãos, eu já vou pegar, vou instalar isso daqui e colocar o forno aqui dentro. Olha lá, olha lá, vamos abrir aí nosso forno. Pela primeira vez a gente vai abrir o forno. A gente comprou, deixou embaladinho, né, lá na casa da mãe, pra não estragar nada. Olha só que top que ficou o nosso forno. Então, ele ficou certinho aqui, ó, na medida. A gente só tem que aumentar ele um pouquinho mais pra cima aqui. Olha só o forninho pra fazer pão. Agora a cara vai ligar aí o disjuntor. Calma aí, amor. O quadro verde do lado direito. O quadro verde do lado direito. Foi. Então, ele tem aqui, ó, o sensor de temperatura, né, vai dos 50 graus até 250. Ele tem o timer. Então, se você quiser pré-aquecer o forno por tantos graus e depois deixar pra fazer o cozimento, né, você tem o timer, então não precisa se incomodar com o tempo de cozimento dos alimentos. E aqui três funções diferentes de calor. E aí, quando a comida está pronta, ele faz o barulhinho pra te avisar que ou ele tá pré-aquecido ou que ele já cozinhou o alimento. Então, muito legal. Bem show esse forno aqui. E muito bonito, né? Olha só, ele super combinou com o nosso detalhe aqui, ó, com os abridores, né? Ficou bem legal, olha só. Super combinou, amor. As cores. Bom, agora nós vamos abrir a geladeira e já deixar ela no lugar que ela vai ficar. Então, bora lá, amor? Bora. Abrir essa geladeira e mostrar pra vocês também. Ai, gente, olha que legal. Geladeira super espaçosa. Geladeira super espaçosa, bem alta, né? Ela faz gelo também. Aí ela tem umas funções bem legais aqui. Uma delas é o Ice Express, que é pra fazer gelo bem rapidinho. E olha o tamanho dos espaços. Olha só que legal. Super espaçosa. A gente tem várias prateleiras aqui, ó, vários espaços, organizadores. Tem até um aqui de correr também. Aí a gente já vai começar a tirar os adesivos. E ela vem pra trás, né? Dá certinho aqui pra abrir. Ela não tá totalmente pra trás. Fica um espaço bem maior aqui. Então, ó, já tá toda pra trás. E ficou aí uns 15 centímetros. Não preciso nem de treino mais pra fazer a medição. Ficou bem legal. E agora é só começar a usar, né? Enquanto tá ele e o cara aqui dentro resolvendo as coisas, tem coisa lá fora acontecendo. Olha que show que tá ficando, galera, a nossa lavanderia. Nossa, tá ficando linda. Olha isso. É o mesmo piso que nós colocamos aqui dentro da nossa cozinha. É o mesmo piso da lavanderia. E vai ser o mesmo piso da... Da sala. É verdade. Aí nós estamos torcendo aqui porque tá acabando a argamassa. Então, assim, tá no limite. Vamos torcer aí pra que dê certo com todos esses pisos o que tá dando de argamassa. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau Tchu Tchau. Tchau Tchau. Olha a reta final, galera. Ah, caiu tudo. Caiu tudo na nossa caixa aqui. Olha isso, que enorme. Trouxemos as coisas de comida, de geladeira e de armário aqui pra dentro já. Eu vou começar colocando as coisas na geladeira. Vou aproveitar pra limpar com álcool antes de colocar, que a geladeira tá tipo limpinha, né? Trouxe últimos momentos aí, né? Tão aguardado pra eloar. E tá tudo assim, galera. Acontecendo um piscar de olhos, né? Enquanto nós estamos lá dentro, vocês estão vendo aí. E olha que deu certo. Deu certo aí, ó. Olha o que sobrou de maço pra poder colocar aí e ser o último revestimento do piso, né? E olha como ficou show também. Vale lembrar que nós começamos daqui, ó, pra dar alinhamento no piso de dentro da cozinha, né? Então ficou com essas emendas e ficou show de bola. Ficou perfeito aí. Ficou bem bom, bem legal. Depois aqui, ó, nós vamos colocar argamassa, né? Pra tá seguindo o nível da parede ali, tá vendo? Música Ficou bem bom, bem legal. Ficou bem bom, bem legal. Fiz o completo da lavanderia, feito. A máquina já tá aqui, só esperando a secagem aí. Amanhã seca, passamos em junte e aqui matou. Olha só o nosso almoço. Dá um tchauzinho aí, amor. Olhando pra janela mais linda aqui da casa. Olha que top. Estamos almoçando aqui na ilha novamente, com vista pra essa paisagem maravilhosa. Olha só. Que legal, hein? Que show. Agora tá na hora de nós ligarmos a nossa torneira. Como é que funciona? Ela tem essa bola aqui, que é de borracha, pra vedação da água. Porque isso aqui serve como contrapeso da torneira. Então toda vez que eu for puxar a torneira aqui, o bico da torneira, isso aqui serve de balanço pra tá puxando de volta. Porque se nós puxarmos aqui como tá agora, ó. Tá vendo? Não volta. Então esse peso aqui serve justamente pra isso. Então nós vamos abrir aqui completamente. Agora nós colocaremos uma aqui. E a outra aqui, ó. Certo? Dessa forma. Isso aqui vamos fingir que já tá conectado ali no ponto de água de saída. Aí quando eu quero, eu puxo, ó. Certo? Aí quando eu não quero mais, ele faz o contrapeso lá, ó. E aí ele volta bem mais fácil. E volta bem mais fácil. Logicamente que vai tá aqui, né? Ele já tá daqui. Aí eu puxo e coloco lá. Aí não fica saindo, tá vendo? Vocês viram aí ontem, no vídeo de ontem, o Fernando passando a nossa corrida. Agora começou a lixadeira. Primeiro tem que ser o closet, galera. Porque é o seguinte motivo. Temos que colocar as roupas, né? Que estão todas em caixa. Já tem que começar a tirar. Enfim. Nós queremos primeiro colocar desse lado. E antes disso tem que pintar. Tem que, né? Fazer os acabamentos. Olha o tanto de pó que sai dessa lixação, galera. Muita coisa. É absurdo. Ainda bem que nós trouxemos hoje o nosso rostrador de pó. Galera. Conseguimos colocar a pia. Nossa, que benção. Foi o que está aqui, ó. Devo ter perdido a minha lima. Devo ter estragado, né? Mas o importante é que nós conseguimos. Olha que benção que ficou. Agora entrou. Vou apertar lá embaixo. Já temos uma torneira aí. Suficientemente perfeita para nós termos de lavar a louça. Boa, galera. Nosso colchão, hein? Tô achando que é o nosso colchão. Vamos ver se é isso mesmo, hein? Pegou nosso colchão aqui, gente. Mais uma coisinha aí, né, amor? Mais uma ainda bem. Para casa. E aí hoje é o dia que eles estão podendo fazer a entrega, né? Só aguardando. Mas por enquanto a gente vai mantendo o plástico porque vocês vão ver ali. Aliás, vocês estão acompanhando, né? Que tá bem sujo ali. A gente acabou de lixar as paredes ali. O Fernando lixou as paredes de gesso, né? Do drywall. Então, assim, fez muita poeira na casa inteira. Então, o que a gente vai mantendo plastificado por enquanto até chegar o forro. A gente pintar o closet e começar a acabar o pó da casa, né? Esse daqui é um varalzinho, ó, extra que a minha mãe deu. Obrigado, mãe! A Dani tá aqui hoje com a gente ajudando a fazer bastante coisa. Então, esse aqui é o nosso colchão. É um King. Esse colchão aí a gente achou um preço muito bom, pessoal. R$ 1.950, se eu não me engano. Ou R$ 1.900. Mas ele é muito bom. É da marca Ellen. A gente achou aí um good deal, né? Que é um bom negócio aí pra comprar esse colchão. Então, vamos levar ele lá pra dentro. O Felipe tá lá dentro já esperando eles pra ajudar. E agora sim, né? Nossa cama flutuante vai tomar uma forma bem legal. E depois, com os lençóis, vocês vão ver aí ela finalizada de verdade, né? O plástico, ele vai ser super importante, porque pro dia do parto, a gente tem que deixar o colchão plastificado, sabe? Pra que se eu deitar no colchão e esteja molhada, por causa da banheira, né? Do parto na água. Aí o colchão já tá com o plástico em cima. Então, a gente teve que comprar uma lona plástica. E a segunda lona plástica já é a que vem em cima do colchão, que a gente vai manter. Agora vem os detalhes do piso. Pra poder fechar aqui na parede, ó. Certo? Aí vem tá tendo massa aqui pra tampar o buraco que fica embaixo, né? Caga a carola agora. Vamos brincar da cara, vamos lá. Muito bem legal. Amor! Oi! Pra que que serve o plástico pra não cober no colchão? O plástico no colchão? É... Porque lembra que a gente tinha que comprar duas lonas transparentes pro dia do parto? Uhum. Aí a doutora falou que é uma lona transparente o suficiente, porque a outra pode ser o próprio plástico aqui em volta do colchão. Tá, agora eu posso contar a verdade pros inscritos? Como assim? O plástico é porque ela mija na cama de noite. Então, o colchão... O colchão, galera, não ficar em todo embolorado. Aí coloca o plástico, quando ela mija não tem nenhum problema, entendeu? Amor, não volta meus segredos. Mija na cama de noite. Olha lá, pessoal. Clima de mudança na tenda My Home. Vocês vão sentir saudades da tenda My Home, hein? Quantos dias aqui, amor, pegando goteira e friagem. Nossa, e vento! Vento, garoa, pingando goteira aqui nas panelas na hora de fazer comida. Mas a gente se divertiu, né? Nossa, quantos momentos aqui, hein? Nove meses. Vários momentos aqui na tenda My Home. Nosso banheiro. Felipe tá tirando aqui o botijão com as conexões pra gente colocar lá no fogão da casa e já poder ligar o gás lá, né? Olha, pessoal. E pro pessoal que tá perdido aí no canal, a gente não vai usar o fogão à indução porque o nosso sistema solar não suporta. Ele tem 8.500 watts, enquanto que nosso inversor tem 5.000 watts. Então, nosso fogão elétrico não dá certo no nosso sistema solar. Aqui, então, tá nosso botijão. Vamos levar aqui pra dentro da casa já. Aí, instalação do botijão sendo feita agora. Aí, já vamos conectar ele aqui no fogão. Cinco bocas. E aí, fechou. Olha lá a nossa comidinha. Pela primeira vez fazendo aqui uma comidinha no fogão. Aqui a gente tem um feijãozinho. E aí, já vamos lá. Sobremesa, deliciosa. Galera, nós... Eu, na verdade, tô lendo aqui os comentários. A cara tá aqui só na edição, né, vida? E, assim, nós gostamos muito dos comentários, muito mesmo. Tem comentário, assim, maravilhosos, muito, assim, crítico no modo positivo. E tem muitas pessoas que estão preocupadas e nós gostamos muito da preocupação, né? É verdade. A gente ganhou bastante pai, mãe e avós. E aí, o que acontece? Assim, nós planejamos muitas coisas pra fazer. Como o forro, por exemplo, da casa. É lógico que nós vamos querer colocar o forro, né? Só que nós não falamos isso porque nós deixamos que vocês fiquem naquele negocinho. Ah, queremos mais, queremos mais. Naquela curiosidade. Se vamos ou não colocar forro. Se vamos ou não colocar a porta, por exemplo, né? Mas, então, o que acontece? É que nós pensamos bem diferente. No entanto, que nós largamos os Estados Unidos, né? E viemos morar aqui no sítio. Então, o que acontece? Nós cremos que tudo que nós estamos passando é uma fase de imunidade, vamos dizer assim, né? Aumentar a nossa imunidade, aumentar a nossa responsabilidade, aumentar mais a nossa experiência. Então, assim, se por acaso parece que nós não estamos preocupados, Pelo contra nós que nós estamos, nós estamos correndo muito, 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 né? Você pode ver, ó, aqui a cozinha já tá feita, 100% feita. A nossa sala, vamos dizer, por enquanto, já está completa. O nosso quarto já está completo. O quarto da Eloá tá completo. O banheiro não é que tá demorando, mas o banheiro tem um momento que vai tomar a sua forma. A única coisa, infelizmente, do banheiro é que nós, talvez, não consigamos colocar uma outra pia no outro banheiro que nós queremos, né? E o blindex. Mas, com o tempo, vai indo. Que nem, a gente tá assim, vamos fazer no tempo que der. Nós chegamos aqui no sítio sem nada, não tinha nada, como vocês viram. Nós fomos três dias, né, amor? Em matagal. Acampados. Acampados em barraca de... Que não tava pronta pro vento. E graças a Deus, assim, e muito a vocês, vocês dão pra gente uma oportunidade e um aprendizado muito grande, que é, a gente tá vivendo aqui, tá passando conteúdo pra vocês, o que tá acontecendo conosco. Nós passamos pra vocês, né? E, nossa, não é nem o principal, né? Porque, pra mim, o carinho de vocês não tem valor. Então, por que eu falo assim, o principal que não é o principal? É o presente que vocês dão, que é o carinho que nós recebemos, tremendo. Assim, nós não precisamos comprar nada do lixoval da Edular. somente as fraldas ecológicas, porque nós decidimos, né, ter fraldas ecológicas. Nós vimos uma estuda do canal, que ela falou o seguinte, que as fraldinhas dão alergia na bebê. Só que isso não é um engano, né? Mas vamos dizer que seja. Pelo fato seguinte, o que causa a assadura no bebê são as fraldas descartáveis. Então, assim, as fraldas ecológicas, elas são excelentes pra saúde do bebê. Entende? Pra evitar de usar hipogloss, pomadas caras. É, então, e o presente que nem de vocês. Eu vejo aí bastante gente preocupada com a porta, né? Nossa, e eu agradeço. Mas, em relação também ao presente. Galera, nós ganhamos uma porta de vocês. Imagina o inscrito de canal. Virou amiga da Carol. É, assim, uma oportunidade muito grande, na qual nós estamos step by step, né? Passo a passo, caminhando pra desenvoltura do nosso lar. Certo, amor? Certíssimo. E, pessoal, vale lembrar que a gente procurou esse lugar aqui como um lugar pra fazer nossa família, criar nossos filhos. E aqui não é um lugar, assim, bem pertinho da cidade, onde o acesso é fácil. É verdade. Onde tem um monte de coisa acessível. Aqui, a gente só... Vocês viram no começo dos vídeos quanto era difícil pra chegar um caminhão de mudança aqui. Imagina chegar uma porta de vidro. Então, assim, tudo tem o seu tempo. Às vezes, o nosso tempo já tá pronto pra receber uma porta de vidro gigantesca. Mas o pessoal que fez a porta de vidro tem o tempo deles, tem o frete deles, tem toda uma parte de logística por trás. E, claro, que se a gente pudesse ter pegado as portas um mês atrás, a gente teria pego. A gente pegou agora, porque é o momento que ela ficou pronta. E nem só isso. E nem só isso também. Que nem eu pensei em pegar essa porta e colocar na Fiorino. Só que não coube na Fiorino. Então, o que aconteceu? Nós tivemos que contratar um frete pra isso. Especializar. Então, imagina, de Curitiba, tem que trazer essa porta. Ou seja, nós compramos a porta faz um mês atrás... Um mês, não. Dois meses atrás, mais ou menos. Não estou enganado agora. Nós compramos junto com a porta, com as janelas. Só que, infelizmente, nós não conseguimos colocar a porta junto com as janelas. Porque precisava de um frete maior. Uma Fiorino maior, assim. Vamos dizer, uma van. E como nós não temos a van, o que aconteceu? Nós só conseguimos trazer essa porta de vidro junto com a mudança todinha. Então, imagina só se eu gastasse um valor X. Vamos colocar aí dois mil reais só com frete. Pra trazer aqui pra minha casa. Pra nossa casa, não é verdade? Então, assim. É bom a gente estar sabendo, estar passando, estar conversando com vocês isso. Porque nós escolhemos uma dificuldade que é o quê? O nosso terreno. Não estou falando que o nosso terreno é dificultoso, né? Nós queremos uma dificuldade de acesso pra nós. Nós queríamos uma vida mais... Um refúgio. Um refúgio, né? Vamos dizer assim isso. Um lugar de sobrevivencialismo. Vamos dizer assim, né? Então, assim. Quando chove, vocês sabem que a gente não consegue subir nem descer. Já não conseguimos ir no mercado. Quando chove, não dá pra gente ir no mercado. Então, nós fazemos as compras antecipadas. E não é reclamando, não, pessoal. Nós escolhemos tudo isso que a gente está vivendo. Por isso que a gente não esquenta a cabeça com certas dificuldades. E vocês veem que até nos dias de chuva a gente fala, faz parte. A gente agradece a Deus. Porque até nas provações Deus está presente, né? Se a vida fosse só coisa fácil, eu não teria nem graça, né? Então, Deus prova também, né? As pessoas. Vamos ver se na hora das dificuldades a pessoa está otimista. A pessoa continua positiva. Então, assim. Eu, pelo menos. E o Felipe também. A gente vê as partes difíceis que a gente passa como até uma provação que Deus mesmo manda. E a gente supera todo dia. Então, assim. Tem o tempo de Deus, na verdade. Não é o nosso tempo. Nós queríamos que tivesse a casa pronta no primeiro mês, se nós tínhamos aqui. E outra coisa. Como a Carol falou. E resumindo muito rápido. Nós viemos para um lugar que não tinha nada. Nós escolhemos um lugar que não tem fácil acesso. E nós escolhemos um lugar longíssimo da cidade. Na nossa cidade, ela não tem certas coisas. Nós temos que comprar em Curitiba. Comprar em uma cidade mais próxima, que é Castro. Ou é muito caro. Ou é muito caro. Assim, o problema não é gastar dinheiro, né? Porque está faltando, ou por isso e aquilo. O problema se chama-se educação financeira. Nós temos que, assim, queremos... Porque nós tivemos a nossa independência financeira aos 30 anos. Porque nós soubemos gastar o dinheiro no momento certo. Então, assim, agora o próximo passo vem fazer cerca. Vem no próximo passo comprar os bichos que nós queremos. Terminar a casa. Que nem só a pedra da ilha aqui que nós fizemos. Foi 4 mil reais. Não. 5 mil reais só a pedra da ilha. Então, imagina, assim. A questão não é a falta de dinheiro. A questão não é a falta disso ou daquilo. Ou porque nós não queremos. A questão é o tempo das coisas. Nós não poderíamos trazer essa pedra aqui antes. Por que não poderíamos? Porque as coisas que nós estávamos comprando tinha que acumular na casa da sogra para nós trazermos para cá. Então, acumulou geladeira que nós já tínhamos comprado. Quando nós chegamos aqui, acumulou o forno, fogão, a pedra da ilha. Acumulou a poltrona, o colchão. Acumulou, assim, tudo. A porta. A porta e trouxemos. Porque imagina trazer um fretezinho picado de cada um. Pagar 1.500 para cada item. Sendo que a gente pagou aproximadamente 1.500 no frete para trazer tudo. Entendeu? Então, assim, imagina se eu pago 1.500 para trazer a porta. Pago 1.500 para trazer a geladeira. Pago 1.500 para trazer a poltrona. Que a poltrona foi presente da sogra e da minha mãe. Nós temos duas poltronas chiques demais. Então, imagina se nós pagamos 1.500 para isso. 1.500 para trazer porta. Aí, Sinti, nossa, aí o que acontece? Aí nós estaríamos fazendo tudo errado. O porquê também, assim, é da maioria da população brasileira. Ela está hoje em dívida. Por causa disso. Porque as pessoas, elas querem, vamos dizer assim, né? Ansiosas. São ansiosas. E elas querem também mostrar uma qualidade de vida que elas vivem que elas não podem arcar. Então, assim, nós preferimos... Gasta mais do que ganha. Gasta mais do que ganha, né? Nós preferimos saber gastar o nosso dinheiro e deixar a nossa qualidade de vida não que seja ruim. Não é ruim. É porque nós queremos viver nessa qualidade de vida. Então, assim, tudo tem um porquê, né? Então, é isso. Nós queremos falar essas coisas para vocês. Fiquem tranquilos. O que vai dar para fazer até a Laura nascer foi porque Deus permitiu. O que não deve também foi Deus permitiu. e está dando tudo certo. Vamos ter ali o forro do nosso quarto, dos banheiros, completos. Só não vamos ter, talvez, o forro aqui da cozinha. Mas isso aí, ótimo. Amém. Amém. Certo, amor? Com certeza. Porta. Amém. Olha, essa porta aqui, por exemplo, daqui da sala. Imagina eu colocar uma porta aqui agora. Vai pegar chuva, pegar sol, pegar chuva, pegar sol, pegar chuva, pegar sol. Sendo que eu nem fiz a sala ainda. Então, com o tempo. Com o tempo. Tem mais nada que eu te falar? Uma coisa que eu te cortei? Não, eu já vi. Até me esqueci, mas assim, a pressa nem sempre é amiga da perfeição. Todo mundo sabe, meio clichê falar isso. Mas essa parte que o Felipe tocou no assunto da parte financeira, é muito importante você ter assim, todo mês eu posso gastar tanto e você seguir aquele plano. Porque a tua vida fica mais tranquila financeiramente. você faz as coisas dentro do planejado e dentro daquilo que você se propôs a fazer da forma que você pode. Você não fica assim puxando o seu limite, né? Então, é... Mas fala tudo já. É assim, em relação à ilha, né? A ilha é um quartzo branco que nós temos, um material americano, que se compra em dólar. O dólar na nossa cotação atual tá 5,40, eu acho, se eu não me engano, quando nós compramos a pedra. Então, assim, não é uma coisa... É tudo por isso. Nós temos o que, assim, que nós temos porque nós sabemos gastar. Nós não gastamos pensando nos outros, nós gastamos pensando na gente. Na gente, no nosso mês, na nossa planilha que a gente faz todos os dias. Bem importante isso nas famílias. O pessoal se unir pra planejar junto os gastos, os ganhos, né? Pra organizar, isso é bem legal. Tem que ser pensado, galera. Tem que ter uma pessoa aí que lidera a família de vocês, consciente e sabendo o que você pode gastar, o que você não pode. E se não pode, amém. É, se é momento de segurar, segura. E se é o momento de gastar as coisas, gasta, né? Esbanja. Não, não esbanja, nunca faça isso, porque senão eu vou ficar sempre sem dinheiro. É. Mas é isso, a educação financeira é muito bacana. Tanto pras pessoas que estão solteiras, né? Quanto pras pessoas que já estão em famílias, é mais importante ainda, porque a responsabilidade aumenta muito e o controle fica mais difícil quando tem mais pessoas envolvidas numa casa. Então é bom isso começar desde cedo. Eu vi umas... Vai ficar muito bom essa nossa conversa, mas ela é o finalzinho do vídeo. Uma coisa é o seguinte, eu vi uma entrevista do Rodrigo Faro, que praticamente aconteceu comigo, assim, a mesma coisa. Só que ele é uma outra pessoa, enfim, ele... Deus abençoe a vida dele, ele virou ator, agora apresentador. Mas eu só estou colocando comparações, não é nem comparações, né? Colocando estilos de vidas com pensamento iguais. Que é o seguinte, ele, quando ele era ator, ele tinha, acho que um Uno, um Fusco, um Gol muito velhinho, assim, muito antigo. E ele chegava nas gravações lá dele, e o pessoal falava assim, nossa, Rodrigo, você tem esse Gol aí, antigo? Ah, tem. E o pessoal comprava, chegava lá de Mercedes, vamos supor, né? Ferrari, Porsche. E ele, não. E ele sempre aquele Golzinho, sempre aquele carrinho, sempre aquele carrinho. Todo ano aquele carrinho, e o pessoal trocando de carro. E aí, quando ele ia fazer a festa, ou fazer algumas coisas, ele falava assim, galera, vamos lá para o meu apartamento, vamos lá para a minha casa, vamos lá para o meu lugar, vocês procuram essa entrevista que ele deu. E aí, o que aconteceu? Ele tinha o apartamento dele, e o pessoal tinha carro. Ele tinha dois apartamentos, e o pessoal só tinha um carro. Ou seja, o nosso é praticamente a mesma coisa. Quando eu trabalhava na Globo, que eu trabalhei lá na Globo como fiscal, comecei com o figurante, depois virei fiscal. Foi o seguinte, o pessoal saía para beber, fumava. Eu não, eu ficava o dia inteiro só querendo saber de trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí, comprei minha moto, comprei minhas coisas, né? Abri minha empresa, depois no Rio de Janeiro. Então, o ponto é esse. Não pode sair gastando à toa. Se querem se aparecer, quem dorme com um morcego, acorda de cabeça para baixo. Certo? E tem uma história legal também, Rapidex aqui. Tinha uma época, pessoal, que assim, eu não tinha algumas vezes nem dinheiro para comprar uma coxinha para comer na rua. Porque eu guardava o dinheiro, eu anotava o dinheiro da bala, anotava o dinheiro de tudo na minha planilha, que já faz tempo que eu faço. E aí, eu consegui fazer um curso de inglês, eu consegui comprar material para estudar inglês, eu consegui juntar dinheiro para comprar minha passagem, para viajar para os Estados Unidos. Então, assim, enquanto todo mundo saía para comer na rua, lanchonete, restaurante, eu comia em casa, antes de sair para fazer minhas coisas, e só comia de volta quando eu chegava em casa. Então, assim, são exemplos que fazem a diferença, né? É aquele dinheiro que você ia gastar diariamente, que você guardou para um objetivo muito maior. Então, assim, a gente não pode reclamar de ninguém, a gente não pode reclamar... Nós não temos candidato político, nós não temos nada. Mas a gente não pode reclamar de nada, a gente pode reclamar de nós. Porque nós fazemos a diferença na nossa vida, entende? Mesmo que seja um pouco, é aquele pouquinho ali. Então, é plantar, colheu. A gente só tem que, ó, seguir em frente com a nossa vidinha, e não pensar que o outro tem mais do que eu, ou que o outro tem, ou que o outro faz. Pensa em você, faça os teus sonhos, invista nos teus sonhos e nos seus objetivos. Certo? E foco. Ah, vamos aproveitar também, né, amor? Para encerrar o vídeo de hoje. Bom, é isso aí, pessoal, boa noite. Se vocês gostaram aqui do bate-papo de hoje, deixa aqui nos comentários que a gente pode bater mais papos nos próximos vídeos, se vocês quiserem, né? É verdade, se vocês gostarem de saber da nossa experiência de vida, aí vocês perguntem para a gente. Eu já vi bastante gente interessada nessa parte da independência financeira e para a gente falar mais sobre a planilha, né? Então, eu acho que algumas pessoas definitivamente já vão gostar um pouquinho dessa parte. Vamos fazer o seguinte, amor, vamos dar uma boa noite para todo mundo e é o seguinte, quem sabe a gente faça mais um pouquinho aqui, uns 5, 10 minutos fazendo, falando alguma coisa. Aí, para a pessoa que não quer saber mais de filialização financeira, ela pode ir... Dá o vazário. Dá a botada no like e dá o vazário. E quem quer saber mais um pouquinho... Fica aqui. Fica aqui conosco. Beijo. Beijo. Então, é isso, amor. Quais são as perguntas mais ou menos aí? É, teve pessoas no meu Instagram, inclusive, né? Que é... Ai, Carol, fala mais sobre a independência financeira. O que vocês fazem para se organizar? Fala como que é a sua planilha. Então, assim, pessoal, primeira planilha que eu tive, né? Que eu comecei isso há... Eu sempre esqueço quantos anos eu tinha. 22. Eu estou com 33. Eu anotava gastos fixos e gastos variáveis, né? Sendo que os gastos fixos são aqueles que você tem todo mês. Que não tem como se livrar. Água, luz, telefone, internet, etc. Depende de cada vida. E os variáveis são aqueles que você... Todo mês varia. E que você nunca sabe quanto vai gastar. Mas você, mais ou menos, pode planejar e ter uma média, né? Fazer assim, eu vou gastar com alimentação na rua entre X e X. Então, assim, isso são gastos variáveis que você pode, algumas vezes, evitar. E, algumas vezes, são inevitáveis e são imprevisíveis. Então, você fazendo a divisão desses dois gastos na sua planilha, você já mata aí muita coisa bacana. Porque você consegue ter o controle do seu dinheiro. E lembre-se, pessoal, quando você não controla o que você ganha, o dinheiro controla você e você acaba gastando mais do que ganha. Uma outra coisa rápida é o seguinte. Se você quer ser bem-sucedido, você tem que saber comprar. Porque quem sabe comprar, tem dinheiro. Quem não sabe comprar, não tem dinheiro. Uma pessoa bem-sucedida, ela não fica bem-sucedida com quanto ela ganha. Ela fica bem-sucedida com comprar, com o que ela compra. Com como ela gasta. Então, por exemplo, é saber comprar. Se você ganhar mil reais, vamos supor que você ganha mil reais, você vai comprar um iPhone, vamos supor, hoje numa loja que está sete mil reais, ou você vai, estou dando um exemplo, galera, é bem básico assim, ou você vai rodar, rodar, rodar para comprar aquele iPhone por cinco mil. Então, esse é o ponto de vista, é saber comprar. É que nem eu comprava os meus pões de queijo, meus croissants, meus folhados. Eu ia num lugar que era bom e barato. Eu não comprava o que era o melhor lá, assim. Não o melhor, né? Eu comprava o melhor. Porque o pão de queijo que eu vendia, inclusive, era o melhor que tinha. Ele era 100% natural, não tinha aromatizantes, não tinha conservante, não tinha glúten. Então, era assim, eu era o queijo canastra, por cima, 30% de queijo canastra. Só que eu sabia comprar, eu ia na fonte. Então, por que eu falo comprar? Porque os seus gastos, eles estão no comprar. Então, se você gasta com o livro, você está comprando. Se você gasta com o seu telefone, você está comprando. Se você gasta com a sua internet, você está comprando. Então, é não comprar que você fica bem sucedido. Então, esse é um recado também para quem quer. Essa é uma experiência minha e da Carol. Minha também. Nossa família. Agora, se a gente está certo ou está errado, aí é com vocês que decidirem se sim ou se não. Mas é a nossa experiência, tá bom? E essa experiência que o Felipe está dando agora, né? É exatamente isso. Eu já tive essa experiência na minha própria vida e a minha experiência deu certo, tá, pessoal? É realmente isso. Não é o tanto que você ganha, e sim a qualidade daquilo que você ganha, né? Como que você gerencia o que você ganha. Tem gente que ganha pouco e gerencia o dinheiro muito bem e consegue fazer várias coisas. Tem pessoas que ganham muito e vivem sem dinheiro. Isso se chama gerenciamento do que você ganha. Então, só de colocar isso numa planilha, né? Num papel, no computador, aonde for anotar essas coisas, já vai colocar você um degrau acima. Como é que a galinha enche o papo? De grão em grão, certo? Então, você perde seu dinheiro de grão em grão. Você pensa que aqueles R$5 não é dinheiro, mas aqueles R$5 aqui no café da manhã, com R$5 na janta, com R$5 no próximo café da manhã... A coxinha que eu não comia. No próximo ano, no próximo ano não, no próximo, nesse mês aqui, você já economizou, você já gastou um dinheirão, né? Então, é nisso. Nós não temos vício de bebida, não temos vício de cigarro, nós não precisamos estar reunidos de várias pessoas para estarmos felizes. Nós estamos felizes entre nós mesmos. Nós não seguimos cabeça de pessoas para sermos felizes, né? Porque tem muitas pessoas que, assim, elas gastam dinheiro porque querem estar ao redor das pessoas, ou senão elas ficam com vergonha de, por exemplo, ah, meu amigo, estou tomando uma cerveja, estou sem tomar nada. A gente então precisa comprar alguma coisa para não poder ficar feio para mim. Não, deixa ele gastar o dinheiro dele lá. Você vai ficar com o seu dinheiro. Você foca nos seus objetivos. E aí, com isso, você aplica na XP, na XP Investimento, você pode aplicar no seu próprio banco. Eu aplico dinheiro sem correr risco. Se eu não gosto, é risco, tá? Eu gosto também de liquidez. O que é liquidez? É tirar... É o... Preciso do dinheiro, eu tiro. Então, eu aplico o meu dinheiro na XP, na XP, mas você pode ficar no Nubank também, que é muito fácil. No Itaú, se eu não me engano, também é muito fácil. Então, se você pega R$1.000,00 aqui, que é como começar, e você aplicando como eu aplico, que eu não gosto de pagar. Eu não aplico no CDI, eu aplico na XP, ela paga um pouquinho mais, mas eu não gosto de correr risco, eu gosto de risco zero, gosto mais de segurança, e também de liquidez diária. O que é liquidez diária? Eu posso tirar a qualquer momento. Se você está aí sabendo economizar, de pouquinho em pouquinho, você chega no seu lugar, que você pensa. Então, R$1.000,00 você vai ganhar por mês R$10,00, até você ir aprendendo a cada vez mais e estar sabendo aplicar o teu dinheiro. Você pode aplicar também o teu dinheiro, enfim, em ações, em fundos, você pode aplicar também o seu dinheiro a partir do momento que você junta aí R$20.000,00, vamos supor. Tem franquias que você pode estar investindo em franquias, de R$50,00, de R$100.000,00. Eu sei que em franquias, se eu não me engano, de no mínimo R$20.000,00. Agora, pode ter de menos. Só que eu não posso te afirmar isso. Mas eu sei que tem algumas franquias de R$20.000,00. Ou seja, tem franquias de R$20.000,00 a R$1.000,00. Depende de você. Por exemplo, quando eu fazia, eu queria fazer muito curso de inglês, antes de ir para os Estados Unidos. Eu sempre quis aprender inglês. Eu procurava as escolas que ofereciam bolsa de estudo. E aí eu achei o CELIN, da Federal, aqui do Paraná. E lá eles tinham a opção de conseguir bolsa. Então, eu consegui fazer quatro módulos de inglês lá. de graça. Tinha que comprar material, mas eu não estava nem aí de comprar o material. Eu tirava xerox. Eu era a única pessoa da sala que ia com material com xerox, porque era bem mais barato do que comprar o livro. E pensa, pessoal, se eu estava aí com o fato de estar ali com xerocão na carteira, um monte de gente não gosta, né? Tem vergonha de ir com xerox para estudar. Mas eu falei, cara, esse daqui é o meu objetivo, entendeu? Hoje eu não vejo mais nenhuma das pessoas que eu estudei lá atrás. Então, assim, tanto faz. E aí o que aconteceu? Economizando essa grana que eu não paguei para fazer esse curso, porque eu ganhei bolsa, eu consegui pagar um professor particular por seis meses antes de viajar para desenvolver minha comunicação. Então, é nesses pontos que você tem que se planejar, entendeu? Você tem que deixar de lado o que os outros pensam, o que os outros estão te olhando, estão falando de você, e focar no seu objetivo, porque é isso que importa. No final, quem vai colher a semente é você. É isso aí. Então, só um recadinho básico, né? Vamos nessa, amor? Vamos nessa. Para todos vocês aí, meu excelentíssimo obrigado por ter nos acompanhado, né amor? É isso aí. Obrigado, pessoal. O reconhecimento de vocês é muito gratificante, porque assim, a gente faz tudo com muito carinho, né? Muita dedicação, e o reconhecimento é muito legal nessa parte. É muito bom. Muitíssimo obrigado. Um beijo no coração de todos. um excelente janta com seus familiares, e que Deus abençoe a todos do seu lar. God bless you. God bless you. Bye. See you. Agora, você pode acompanhar nossas aventuras mais de perto, se tornando membro do canal. A partir de agora, a opção Seja Membro está ativada. Basta clicar no botão Seja Membro, abaixo do vídeo, ou na página inicial do canal. Te vejo lá. Tchau. 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 Tchau.